Em nosso planeta existem diversos habitats, lugares que reúnem condições favoráveis para a sobrevivência dos seres vivos. Conseguir alimento é um desafio que os animais estão dispostos a cumprir e muitas vezes colocando sua vida em risco para conseguir. Um bom exemplo disso é a cabra dos Alpes, um caprino que desafia a gravidade escalando barragens gigantescas praticamente na vertical para conseguir lamber sal e minerais de suas pedras. O fato é que esses minerais são encontrados em abundância bem no alto das paredes e nem sempre um passo em falso é inevitável. Neste vídeo, confira animais caindo de penhaços. Vamos começar! Número 1 – Leopardo das Neves Até mesmo os poderosos podem vacilar. O Leopardo das Neves é um dos gatos mais misteriosos do mundo que quase nunca é avistado. Por ser tão ilusório, é difícil encontrá-lo no ambiente em que vive. Mas nessa filmagem, o leopardo aparece de uma forma um tanto quanto desastroso. Ao errar o salto e cair penhasco abaixo. Talvez você se pergunte o que o felino fazia em um lugar como este. A verdade é que esses gatos são bons alpinistas e a cauda longa ajuda a equilibrá-lo enquanto ele salta entre as bordas rochosas estreitas. Felizmente, o felino, depois de cair, sai andando como se nada tivesse acontecido. Número 2 – Morsas As morsas são animais marinhos. E você pode se perguntar qual a relação entre morsas e penhaços. As morsas normalmente passam a maior parte do tempo no gelo do mar. Com o gelo recuando ano após ano, elas são forçadas a descansar em pequenas praias lotadas. Essas praias estão tão superlotadas que algumas das morsas escalam falésias para ter um pouco de paz, além de evitar ser atropelado até a morte, como é o caso dos jovens. Mas quando os animais pesados, desacostumados a escalar, decidem voltar para a água, eles vagam pela beira dos penhascos, para suas mortes horríveis. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual as morsas caem de penhascos. Número 3 – Cervo canadense O cervo canadense é uma espécie de veado encontrado na Ásia e noroeste da América do Norte, especialmente em paisagens montanhosas. Um cenário nada agradável para esses mamíferos, não é mesmo? Neste vídeo, uma fêmea de cervo canadense é vista descendo cachoeira abaixo após escorregar. Ela estava acompanhada de um macho, que também escorregou lá em cima, porém não foi fatal. A grande diferença, além do tamanho, é que os machos apresentam uma gralhada na cabeça, que são usadas para intimidar e lutar contra os rivais na época do acasalamento. No vídeo, o macho observa do outro lado, enquanto a fêmea desliza sobre as rochas. Número 4 – Gnus Está aí uma verdadeira cena de suicídio entre os Gnus. O que os animais estão fazendo, em essência, é seguir as chuvas em busca de grama nova e exuberante. Os Gnus fazem isso todos os anos. Mais de um milhão desses animais se reúnem e migram um caminho circular pela Tanzânia e Quênia, mesmo que isso envolva a passar por territórios perigosos. E, claro, a travessia do rio Mara, onde muitos deles são atacados pelos crocodilos. Neste vídeo, vários Gnus descem uma barreira íngreme. Alguns deles simplesmente pulam e caem estabanados no chão. É possível notar que, de fato, alguns quebraram suas patas. Número 5 – Cabra da montanha O motivo pelo qual as cabras das montanhas vivem nas montanhas é que lá eles estão mais protegidos dos ataques de lobos e ursos. Grande parte do comportamento da cabra da montanha é uma estratégia para evitar esses animais. No entanto, as grandes altitudes das montanhas não é um problema para as imponentes águias. Essas incríveis predadoras atacam as cabras com um aperto sustentado de suas garras e, em seguida, atirando-as do penhasco. E aí, curtiu o vídeo? Deixe seu like. Não esquece de compartilhar com seus amigos. E se for novo aqui no canal, se inscreve. Muito obrigado por assistir!